Marrento, cara de brabo, jeito de safado Gosto quando bota forte e me pega bolado Malvado, meu malvado favorito Bota forte, eu sempre grito, assim pra acabar comigo Marrento, cara de brabo, jeito de safado Gosto quando bota forte e me pega bolado Malvado, meu malvado favorito Bota forte, eu sempre grito, assim pra acabar comigo Malvado, meu malvado favorito Bota forte, eu sempre grito, assim pra acabar comigo Didi Dubai, faz o fixo gostoso Manda localização que hoje eu vou brotar e no povo Manda localização que hoje eu vou brotar e no povo Eu já fui uma vez, agora eu quero de novo Didi Dubai, faz o fixo gostoso Acordei espirada na minha calefa Procurando sexo, eu vou dar para o DJ Eu vou dar para o DJ, eu vou dar para o DJ Porque ele é esse gesto Vem pra bate, meu amor Vem pra bate, meu amor Hoje aqui na letrita eu tô pronta pra caô Vem pra bate, meu amor Vem pra bate, meu amor Hoje aqui na letrita eu tô pronta pra caô Dedi Dubai, meu sapatinho Vem me botando no tarantinho Dedi Dubai, meu sapatinho Vem me botando no tarantinho Me bota de quatro de lado, vai entrando o tudão Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Me bota de quatro de lado, vai entrando o tudão Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Vem deixar na faixa rosa, mostra que tu tem o dom Dia K atravessada, na cintura ao pote Eu sinto pro DJ do baile porque ele me deixa forte Como é que pode? Como é que pode? Mete sua cabota firme me dando aquele sacode Como é que pode? Como é que pode? Mete sua cabota firme me dando aquele sacode Machuca, moça, me bota sem capa, me coloca, vai, não para Hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa Hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa DJ do baile vai, não para DJ do baile vai, não para Hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa Hoje eu quero me envolver e não vou voltar pra casa Empurra, vai, me bota, soca, me olha e chama de sua Vai, Didi, no baile, me bota, vai, me machuca Vai, Didi, no baile, me bota, vai, me machuca Bota, me bota, bota, me bota, vai, me machuca Eu só gosto de bandido, rendo pra quem tá com corte Eu só gosto de bandido, rendo pra quem tá com corte Balança, chacoalho, lança, puxa o lance, mostra a glória Balança, chacoalho, lança, puxa o lance, mostra a glória Balança, chacoalho, lança, puxa o lance, mostra a glória Equipe, reggae, no cerco, reggae, no cerco Life of system, reggae, no Brasil DJ, Riba, Marmix, oficial HGP Mix é uma emoção HGP Mix E examiner Obrigado.